Salve, salve nação, saudações rubro-negras, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do Dorival Júnior depois do empate contra o Ceará e assim que ele terminar de falar, a gente vai dar aqui a nossa opinião do que foi esse jogo de Flamengo e Ceará, valeu galera, tamo juntos, créditos de vídeo, é da Flá TV, link na descrição vamos lá, ao vivo Dorival, boa tarde, aqui a sua direita, chegar mais pra cá, Kayemota, Globo Esporte perguntava a você sobre a tomada de decisão da escalação, tá sendo muito questionado, acho que é melhor você esclarecer, explicar no primeiro tempo, num time que não teve tanta força, tanta intensidade, não conseguiu fazer valer essa melhor qualidade técnica sobre o Ceará, que se defendeu muito bem contra-ataque, no segundo tempo o time mudou, o jogo mudou completamente falar um pouco sobre a decisão de hoje e sobre como você vislumbra esse um mês e meio que tem pela frente nessa questão do rodízio, das trocas, que eu acho que é importante falar, já que se questiona muito externamente Obrigado Bom, de modo geral nós não mudamos o nosso comportamento e nós não vamos alterar, até porque quando todos dizem, né, que nós já temos uma situação definida e que em razão disso nós poderíamos pensar de uma outra forma eu não concordo eu acho que no futebol você não pode não pode ter essa certeza nunca você tem que ter a segurança do que você esteja fazendo e a consciência acima de tudo e o time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo nós enfrentamos hoje uma marcação muito definida uma marcação forte, isso foi falado, foi alertado nós trabalhamos inclusive em cima de tudo isso eles foram muito felizes no primeiro tempo nós não tivemos a mesma dinâmica que já apresentamos em outros momentos e nós tivemos a necessidade de alterar alterar porque mesmo sendo um jogo muito bem detalhado em relação a tudo que poderia acontecer o gol nós tomamos justamente numa jogada como essa voltamos ao segundo tempo de uma outra forma com uma outra postura empatamos logo no início e aí tivemos um volume muito bom de jogo criamos várias oportunidades não tivemos apenas a a possibilidade da definição do resultado nós temos que respeitar quando isso acontece tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando com a mesma intensidade com a mesma busca que sempre foi Boa tarde Dorival Júlia Córson da Flá TV o resultado de hoje não foi o esperado mas a equipe lutou até o final como manter a confiança lá no alto principalmente para o próximo confronto do brasileiro a gente ainda tem 13 rodadas pela frente como manter a confiança dos jogadores no alto principalmente para o confronto com o Goiás fora de casa Eu acho que não altera nada Júlia assim como não alteramos o nosso comportamento com essa sequência de vitórias nós não vamos alterar de forma alguma em relação aos nossos próximos resultados nós temos que ter a consciência que cada partida acontece de uma forma enaltecer a equipe do Ceará que foi muito competente naquilo que se propôs a fazer realizou de uma maneira muito segura logicamente que tivemos boas oportunidades de fazermos gols não aconteceram mas não é por isso que nós vamos jogar fora tudo aquilo que está sendo desenvolvido tudo aquilo que está sendo feito eu tenho a certeza e convicção naquilo que está sendo proposto e eu não tenho dúvidas que as coisas vão acontecer no momento adequado Boa noite Toreval aqui à sua esquerda Cidão Marinho da Litoral News o que faltou para o Flamengo sair com resultado de vitória hoje e diminuir a diferença para o Palmeiras para 5 pontos a gente viu no segundo tempo uma equipe que brigou tentou, batalhou teve grandes oportunidades na reta final mas parou no goleiro João Ricardo na sua visão o que faltou para a sua equipe sair vitoriosa da partida de hoje eu acho que um pouco de ansiedade em relação ao momento a partida do Palmeiras ter sido no dia de ontem e tudo isso você acaba carregando para dentro de campo é uma situação natural nós tivemos um ótimo volume no segundo tempo coisa que não havíamos conseguido na primeira etapa foi a grande diferença talvez da partida as oportunidades apareceram foram construídas nós talvez não tenhamos tido a mesma sorte nas finalizações que já tivemos em outros momentos e o João estava num dia muito bom é um excelente goleiro e fez o seu trabalho fez o seu papel neutralizando a maioria das nossas jogadas Dorival sei que você não gosta muito de falar a respeito de arbitragem mas gostaria que você avaliasse a atuação hoje do Paulo César Zanovelli é difícil eu prefiro não falar nada a respeito de arbitragem eu acho que nós temos que buscar as nossas soluções para os nossos problemas a arbitragem fica de lado em um momento você possa ser favorecido em outro momento talvez prejudicado mas eu acho que o importante é nós focarmos o nosso trabalho nas nossas decisões no comportamento da nossa equipe melhorarmos para o jogo seguinte e mostrarmos que as coisas ainda continuam que nós estamos vivos nas competições e que não há por que aí nos desesperarmos por causa de um resultado que não tenha acontecido nós já tiramos uma diferença considerável e vamos continuar trabalhando para que busquemos melhores resultados aí na sequência Dorival boa tarde Michael Ribas do Cariocado Flamengo não conseguiu uma vitória que acabou afastando um pouco a possibilidade do título brasileiro gostaria que você analisasse e dissesse se o Flamengo tem a intenção de repente de poupar uma determinada competição uma Libertadores por exemplo e qual é a chance do Flamengo de repente tentar esse título brasileiro depois de ter perdido esses dois pontos preciosos aqui no Maracanã olha não foi a perda dos pontos nós perdemos uma rodada infelizmente para que pudéssemos nos aproximar tem coisas que acontecem que às vezes fogem um pouco a um contexto e nós temos que conviver com tudo isso o Flamengo não abriu mão em momento nenhum das três competições e nem o fará muito pelo contrário nós estamos nos mantendo vivos em todas elas com uma atenção muito grande prova disso é que nós temos uma ótima vantagem para o jogo da quarta-feira e nem por isso eu abri mão dessa partida colocando a base da equipe que atuou lá fora então é para vocês verem que às vezes nós temos uma solução de fora para dentro mas a nossa realidade é outra completamente diferente internamente e nós trabalhamos com essa segurança ou seja nós construímos uma boa vantagem nós temos que confirmar essa boa vantagem no jogo da quarta-feira então isso mostra que nós estamos totalmente focados nas três competições porque eu não mudei o comportamento em relação àquilo que vinha sendo feito no campeonato brasileiro não mudei em relação a Libertadores e tampouco muito menos a Copa do Brasil então eu acho que isso daí é você entender que acontecem problemas pequenos problemas ao longo de uma caminhada mas que não podem nos tirar do rumo principal que é justamente a briga pelo título todos hoje queriam naturalmente uma vitória principalmente em razão do resultado de ontem agora essa vitória ela é conquistada em campo justamente jogando com tranquilidade com equilíbrio e houve uma paciência de todos nós na busca de qualquer forma pelo resultado e futebol não é assim futebol tem que ser jogado tem que ser construído para que você alcance e tenha merecimento pelo seu resultado Oi Dorival aqui à sua direita Sérgio Lobo a gente está fazendo uma matéria sobre a torcida do Flamengo que ela tem é o maior índice tanto nos jogos em casa quanto nos jogos fora também do Rio de Janeiro tem a maior média de público e aí essa média esse abraço ao time digamos foi muito depois da sua chegada eu não quero perguntar para você a importância da torcida porque isso todo mundo sabe mas eu queria saber de você e também dos jogadores que por exemplo hoje já há algum tempo os ingressos estavam esgotados já quarta-feira também e na outra quarta contra o São Paulo também já estão esgotados eu queria saber como é que isso toca dentro de vocês você em particular e também do grupo de jogadores que é um time que a torcida quer ver campeão de tudo esse ano e já abraçou no caso a fase que vocês estão vivendo olha Sérgio assim isso é importante e nós não podemos perder essa condição em momento nenhum o Flamengo é uma equipe que se preparou para lutar por grandes títulos em toda e qualquer competição que entre nunca será diferente agora percalços problemas isso acontecem é um ou outro resultado que de repente não sai da forma como você queira o importante é você continuar acreditando confiando no trabalho a dedicação desses jogadores a entrega que houve o comprometimento se não tivesse havido luta determinação entrega eu acho que todos nós estaríamos um pouco frustrados mas não foi isso nós enfrentamos uma equipe que se defendeu muito bem nós temos que reconhecer que de repente num dia ou outro as coisas não acabem acontecendo como você queira e mesmo assim nada mudou eu acho que apenas perdemos infelizmente uma rodada que seria uma rodada importantíssima para um jogo em casa é natural isso mas de repente possamos refazer tudo isso a partir do próximo resultado então o que nós não podemos é perder a consciência e acima de tudo as atitudes que a equipe tem tido ao longo dos últimos meses e a própria coerência de todos nós que fazemos parte da comissão técnica da equipe em momento nenhum nós mudamos a nossa postura e não vamos alterar eu acredito na equipe que eu coloco em campo pode ser que um dia ou outro talvez não responda a altura mas eu acredito na equipe e caso não aconteça as mexidas para um segundo tempo elas sempre são e vêm sendo necessárias a todo momento nós temos ganho qualidade a partir do momento que as alterações acontecem tanto no jogo com uma equipe quanto com a outra então eu acho que nós podemos mudar essa forma de pensarmos e acreditarmos que o nosso caminho é esse e nós vamos até o fim podem ter certeza o Flamengo vai brigar em tudo que for possível dentro das condições apresentadas última pergunta por favor Dorival boa tarde desculpa até insistir no tema é fácil também falar depois do resultado mas conversando com os torcedores eles entendem que hoje no caso era uma situação para ser feita diferente do que o Flamengo vem fazendo que você vem fazendo nos últimos jogos devido a grande vantagem que tem sobre o Vélez isso a gente escuta dos torcedores não era um jogo para entrar com o time reserva mesclado era um jogo para entrar com a força máxima já que contra o Vélez a vantagem é grande e era importante tirar essa diferença para o Palmeiras o que te fez pensar diferente existe algum arrependimento em relação a essa decisão arrependimento nenhum eu confio na equipe que eu coloco em campo hoje não aconteceu o resultado da forma como gostaríamos não tivemos realmente um bom primeiro tempo mas nós não podemos isso colocar também na conta dos jogadores eu acho que é uma situação em que você acredita e tem um norte tomado uma decisão tomada para todo mundo a situação da Libertadores já está definida só que nós pensamos de uma outra forma e eu não quero correr riscos nenhum de maneira nenhuma porque nós já temos também um histórico aqui anterior que nos causou uma surpresa muito grande aqui dentro do Maracanã mesmo é só nós nos voltarmos um pouquinho ao tempo aí que nós vamos ver que a precaução ela tem que fazer parte da nossa vida e nós temos que saber que um fato só se consumará a partir do momento que os dois resultados aconteçam e o que eu não quero é que uma surpresa desagradável aconteça na quarta-feira independente da boa vantagem que tenhamos futebol prega peças e nós estamos mais do que escolados em cima disso por isso que o meu respeito para com o jogo do Vélez é o mesmo que eu tive em relação ao jogo do Ceará mantendo uma linha de atuação daquilo que eu vim acreditando que seria o correto não mudei em sentido nenhum e não mudarei por causa de um resultado Tá aí galera fim da entrevista coletiva de Dorival Júnior ele terminou falando que não quer correr risco nenhum na quarta-feira por isso que tomou essa decisão arrependimento zero ele não se arrepende de ter escalado esse time hoje porque o foco do Flamengo é realmente na Libertadores mesmo tendo goleado o Vélez por 4x0 eles não queriam correr o risco de ter uma surpresa negativa na quarta-feira então por isso que Dorival Júnior tomou essa decisão de escalar um time hoje mesclado um time misto com alguns titulares e reservas e também com estreia do Varela e escalando um time alternativo pois é cara a torcida está muito desconfortada neste domingo porque era a nossa chance da gente chegar ali a 5 pontos do Palmeiras e foi decepcionante o resultado 0x0 contra o Ceará foi cara se você pensar que a gente perdeu para o Ceará 4 pontos nos dois jogos cara no jogo de ida e no jogo de volta né no retorno também no turno e retorno cara a gente teve dois empates com ele lá no Ceará a gente patou por 2x2 e aqui 1x1 4 pontos que fazem muita diferença hoje se a gente for analisar onde o Ceará briga no campeonato a posição do Ceará na tabela é lá embaixo eu nem sei que posição que está o Ceará mas assim a nossa briga é lá em cima cara e hoje era a nossa chance de ficar perto do Palmeiras ali encostar no Palmeiras ficar a 3 pontos a 5 pontos desculpa então hoje no meu ponto de vista como torcedor o Dorival Júnior tem as razões dele e ele é o técnico do Flamengo ele sabe que tem que fazer mas infelizmente o resultado não veio mas o meu ponto de vista como torcedor era que o Flamengo hoje tinha que vencer o jogo cara entrar com força máxima se o Arrascaeta está sentindo dores machucado poupa só o Arrascaeta e coloca todo mundo Pedro Everton Ribeiro coloca todo mundo para jogar eu nem estou falando aqui do que aconteceu no jogo mas a decisão do Dorival Júnior hoje eu acho que foi equivocada porque o Flamengo tem uma vantagem de 4 gols com o Vélez cara pô é muita diferença galera é muita diferença para o Vélez tirar hoje tinha que vencer o jogo para encostar no Palmeiras é o que eu penso como torcedor agora as atuações do primeiro tempo cara foram muito ruim o Flamengo jogou muito mal o primeiro tempo segundo tempo depois que fez as substituições entrando Pedro Everton Ribeiro Mateuzinho e Vidal o time melhorou fez gol ali já no início do segundo tempo uma cera danada do time do Ceará uma arbitragem ruim expulsões para os dois lados cara lamentável galera eu estou muito triste é fiquei revoltadíssimo mas estou chateado estou chateado com esse resultado porque eu esperava vitória hoje a gente jogou contra o Ceará contra o Palmeiras o empate eu aceitei porque era contra o Palmeiras agora empate em casa contra o Ceará estou revoltado chateado decepcionado a atuação do Flamengo hoje foi abaixo da média porque o Dorival Júnior fez a escolha dele e no meu ponto de vista como torcedor ele fez errado errou paciência paciência o que eu posso fazer meu ponto de vista e o seu quero que você comente aqui o que você achou da atuação e das escolhas do Dorival Júnior para este jogo contra o Ceará quando você empata com uma equipe grande contra uma equipe o Ceará é um time grande com todo respeito ao Ceará a gente está falando de tabela olha onde está o Ceará e olha onde está o Palmeiras empatar com o Palmeiras é uma coisa empatar com o Ceará é outra coisa então com todo respeito ao time do Ceará mas a gente tinha que vencer hoje Flamengo não jogou bem e ficamos no empate uma arbitragem horrorosa nem quero falar de arbitragem mas horrorosa Deus o livre caiu o sinal da TV faltava 5 minutos eu acho ou 6 minutos para acabar o jogo e eu perdi os lances que teve ali no finalzinho estava ouvindo pela Flasueiro TV a narração do Mauro Santana e parece que o Vidal teve uma chance no finalzinho e o Matheus França teve uma chance também ali perto de terminar o jogo mas é isso muito obrigado a todos vocês trouxe aqui para vocês mais um corte da entrevista do Dorival Júnior saudações galera fui do Dorival Júnior